Sou casado, muito bem casado, vivo em paz com minha companheira No altar fizemos juramento de vivermos junto a vida inteira Como sempre a vida de um casal com o tempo fica rotineira É preciso ter muito equilíbrio e não se apegar em parte financeira Ser um deles desviar dos trilhos Vai o casamento pela ribanceira Eu não sou de sair pra gandaia porque nunca fui fã de zoeira Minha casa é o meu aconchego curto a vida de outra maneira À tardinha eu vejo as madames passeando com cão na coleira Uma delas está me paquerando, eu estou levando só na brincadeira Mas enquanto fico observando Ela vai botando lenha na fogueira Ela mora no bairro que eu moro Numa rua descendo a ladeira Do marido ela está separada Mora ela e uma filha solteira Anda sempre muito bem vestida Correntinha de ouro e pulseira Por enquanto a conheço de vista Mas pelo que vejo é interesseira Eu não sei se ela gosta de mim Ou se está de olho na minha carteira É preciso ter muito cuidado Porque a fera pode ser traiçoeira Já vi muito chefe de família Se ferrar por ter feito doideira Realmente esse mal acontece Com quem fica marcando bobeira Meu pai sempre dizia uma coisa E as palavras dele eram verdadeiras Não adianta a porteira trancar Depois que a boiada fugiu da mangueira Ela marcou o encontro comigo Isso foi numa segunda-feira Fui até ao local combinado A conversa foi curta e ligeira O que ela queria eu não quis Acho que fiz a coisa certeira Minha esposa é mulher direita É mãe dos meus filhos Amiga e parceira O exemplo está dentro de casa E o que vem de fora É ilusão passageira É sim, é isso que eu estou a final com você É ela que vem de fora É uma doceira É o que vem de fora É ela que quer ser É uma doceira É uma doceira É uma doceira É ela que quer ser